O que se decidiu fazer foi basicamente uma análise profunda de todas as disciplinas que existem na matriz curricular. Esse foi o início do nosso trabalho. Essa necessidade adveio de uma manifestação por parte dos professores que chegou até à direcção nacional através das delegações. Portanto, estava a ser muito difícil implementar a abordagem por competências. Eu estou a ver com um certo positivismo, porque meter inovações é sempre bom. Por isso eu penso que vai ser bom. É claro que vai exigir dos professores, dos alunos, de toda a comunidade educativa. Eu espero que eu vou ter uma pessoa, uma professora boa, como eu tenho nos outros anos letivos, outras colegas, nós vamos fazer amizades. Eu espero deste novo ano letivo tirar boas notas, ter bom comportamento e conseguir fazer novos amigos.